Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Myrtazapina. Aprovado em 96 pelo FDA, ele tem as marcas Menelat, Razapina e Remeron. Ele é um tetracíclico do grupo das piperazinozepinas e é o primeiro antidepressivo dual. Ele é um antagonista de alfa-2 norapressináptico e serotonina pós-sináptico, causando a inibição da inibição noradrenérgica, causando aumento de serotonina na fenda. Ele bloqueia 5HT2 e 3, melhorando os sintomas gastrointestinais, e também causa muita sedação e também incontinência urinária. Ele é indicado somente para transtorno depressivo maior. Tem um pico de concentração de 2 horas, biodisponibilidade 50%, meia-vida de 20 a 40 horas, equilíbrio de 4 a 6 horas e isoenzimas com perfil baixo, causando menor interação medicamentosa. Início com 15, máximo de 60 e usar 1 hora antes de dormir. Ele causa aumento de apetite, peso, constipação, sono, sedação, tontura, boca seca e é contraindicado na hipersensibilidade e uso concomitante de imão.